Hey everybody, welcome back! I'm Chris from American English Online. Hoje a gente tem mais uma edição dos Estados Unidos de A a Z. Hoje eu quero que vocês tentem descobrir qual é o estado que é apelidado de The Lone Star State. Eu vou te dar mais uma dica. Esse estado tem três das dez cidades mais populosas dos Estados Unidos. Sabe qual é? Vamos lá? Esse estado é um dos maiores dos Estados Unidos. Isso já quase revela qual é, né? Bom, esse estado também revelou muitas celebridades, como Beyoncé, Usher, Machine Gun Kelly, aquele rapper que está fazendo uma batalha com o Eminem, quem mais? Hillary Duff, entre muitos outros, George Foreman, Lance Armstrong, todos são desse estado. E como todo estado americano, esse estado também tem uma flor. É o Blue Bonnet. Tenho certeza que vocês já conseguiram adivinhar. O estado é Texas, The Lone Star State. Esse estado é imenso. É 700 mil quilômetros quadrados. No Brasil, seria o quarto maior estado, atrás de Amazonas, Pará e Mato Grosso. É maior do que Minas Gerais e Bahia. Com esse tamanho todo, o estado do Texas conta com três das dez maiores cidades nos Estados Unidos. Houston, Dallas e San Antonio. Mas a capital se chama Austin, Texas. E com cidades desse tamanho, você tem muitos times profissionais famosíssimos. Por exemplo, no futebol americano, existiu Dallas Cowboys. Dallas Cowboys venceu cinco vezes o Super Bowl. E no basquete, o San Antonio Spurs venceu cinco vezes também o título do NBA. O Houston Rockets também venceu duas vezes e até o Dallas Mavericks tem uma vitória de NBA. No baseball, existem os Houston Astros e os Texas Rangers, mas eles nunca conseguiram nada. Mas, Texas deu pra gente o Nolan Ryan, um dos maiores jogadores de baseball. Lembra que a gente falou que é o segundo maior estado dos Estados Unidos? Bom, não falta atividade ao ar livre pra fazer. Você pode fazer uma caminhada, trilha, no Big Bend National Park, um parque nacional imenso. Ou você pode fazer escalada perto de El Paso, num lugar que chama Hueco Tanks. E é considerado um dos melhores lugares pra escalada do mundo. Existe também o Hamilton Pool Preserve, que é uma espécie de piscina natural, super clara e tem um penhasco perto. É muito famoso, é perto de Austin, mas você, dependendo da temporada, você precisa fazer reserva. Então, você pode ver o link pra todos esses lugares aqui embaixo do vídeo. And last, but not least, isso significa por último, you can go kite surfing or wind surfing or wind sailing on South Padre Island. South Padre Island é uma ilha bem extensa, na parte bem ao sul do Texas. É quase na divisa com o México. E é uma água super azul, super cristalina. E você pode ir lá, especialmente during spring break ou verão. Tanto ali como a cidade próxima, chamada Corpus Christi, são super famosos pra tirar férias e se divertir. E quando essa garotada termina de se divertir, eles têm que voltar pra escola. No Texas, existem algumas faculdades bem grandes e famosas. Uma é Rice University. É uma universidade meio elitizada e é famosa por seus cursos de administração e engenharia. Aliás, o Texas produz muitos engenheiros e a base, a Space Center, é em Houston. Quando você vê um filme sobre aterrissagem na Lua e tal, eles falam Houston, we have a problem. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Então, Houston, a cidade de Houston, é onde fica o Mission Control, que conversa com o pessoal que vai pro espaço. Outra faculdade grande é Texas A&M. E eles são muito famosos por serem os Aggies. E Texas A&M é considerado uma instituição de pesquisa e também é o único curso de medicina veterinária no Texas. Essa garotada toda, que sai da faculdade, vai procurar emprego. Ou, talvez você queira trabalhar nos Estados Unidos. Bom, Texas oferece muitas oportunidades. Texas é o estado que mais produz lã nos Estados Unidos inteiro. Mas, com certeza, a economia, a maior parte da economia, é através de petróleo e produtos à base de petróleo. A empresa de grande porte, que mais contrata no Texas, adivinha qual é? Pizza Hut. É isso mesmo. Mas, lá também existe a provedora de serviço de telefonia, AT&T, que é imensa. Também existe a Dell, e a Compaq, e a NEC. E é até por isso que é chamado do Vale do Silício do Sul. E, para chegar lá, talvez você pegue um voo da American Airlines, que tem a sua matriz no Texas também. Americanos, de forma geral, são bastante patriotas e orgulhosos de onde vêm. Mas, com os texanos, talvez seja um pouquinho mais. Às vezes, até pela história do Texas. Você sabia que o Texas, por um breve período na história, foi um país independente? Isso mesmo. A República do Texas. Os texanos saíram do controle do general mexicano Santa Ana, e ele atacava a fronteira, e ele entrava dentro do Texas e atacava. Em 1845, os Estados Unidos absorveu o Texas como parte dos Estados Unidos, da União. Mas, até então, era uma briga entre Texas e México para a liberdade da República do Texas. E um dos marcos históricos mais famosos do Texas veio por causa desse confronto. Era o chamado Alamo. Morreu muita gente lá. E, até hoje, existe a frase Remember the Alamo. O primeiro rodeio do mundo aconteceu no Texas. E, até hoje, Texas tem o maior rodeio indoor do mundo. São 20 dias de festa. Chama The Houston Livestock Show and Rodeo. E tem rodeio, tem show de música, tem competição de barbecue, que é aquele churrasco texano meio americano, e também tem trilha, passeio a cavalo e muitas outras atividades. Então, essa é a nossa edição dos Estados Unidos, de A a Z, com o estado do Texas, The Lone Star State. É um dos estados mais acolhedores dos Estados Unidos, que tem como seu animal estadual o Tatu. E, então, é muito interessante. Se você puder um dia visitar, vale a pena. Curtiu o vídeo? Se inscreva no canal, dá um like, o joinha pra gente, deixa um comentário se você já foi lá ou se você tem alguma outra pergunta. E procura aqui nos links, que eu vou deixar os links pra esses lugares que você pode ir visitar. Ok? See you next time. Let's practice. Hey everybody, welcome back. Eu cuspi pra escola. E quando essa galera... Mas existem também... Empresas. Estilo de vida no Texas. Mas no Tecla... No Teclas. No Teclasas. Então, essa é a nossa... É... 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 É...